O pessoal do exército aqui em Itabuna, na Bahia, ó. Ó o nosso exército aqui agindo, ó. Ó. Ô, maravilha. É o presidente Bolsonaro aqui ajudando o pessoal de Itabuna, na Bahia. Obrigado, presidente. Tamo junto. Aí, ó. Bolsonaro velhozado, ó. Aí, ó. Bolsonaro velhozado. Venha, meu presidente. Venha, mito. É o mito. É o mito, mito. Venha, meu presidente. Aí, ó. Recurso pra nossa cidade. Presidente, é o mito. Venha, mito, mito. Ó, nosso presidente mandando recurso. É, e os dantes piram. Os lacradores piram tudo. Venha, papai. Aê, ó. Não calma mais, não. Aí, o nosso presidente mandando recurso. Venha. Toma. Lacradores. Todo mundo em silêncio. Os lacradores, tudo em silêncio. Aê. Olha lá, pessoal, ó. Os caminhões do exército lá, ó. Aqui em Ilhéus, na Bahia. Hoje é 1º de janeiro de 2021, ó. É as nossas forças armadas atuando aqui no combate. Olha lá, tem mais dois lá, ó. Mais dois caminhões do exército lá, atuando aqui. No estado da Bahia, tá bom? Ajudando esse povo que tá sofrendo ultimamente aqui, com as enchentes do rio, cachoeira e as chuvas, né? É o governo federal trabalhando para ajudar o povo baiano. Deus abençoe você, presidente. Tamo junto. Olha o helicóptero do exército aqui, pessoal, sobrevoando aqui. A cidade de Ilhéus, na Bahia. Eu acabei de filmar aqui. Dois caminhões aqui do exército, agora helicóptero. Eu vim aqui para fazer isso. Para mostrar para vocês que o governo federal está trabalhando, viu? É as nossas forças armadas atuando aí.